No podcast da Black School, Ramon Dino foi o tema. Comentaram e questionaram sobre o Toguro e muito mais. Para assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Pablo, põe aí a foto do Ramon Dino, por favor. Olá, com o Tarciso, que hoje é o presidente da Naba Brasil. É o Ramon aí. Ramon, 2017, Juvenil. Júlio ganhou tudo nesse campeonato. Não é isso? 2018. 2018. Canavieiras, lá em Santa Catarina. O logo da Naba e o da WFF juntos. Aí a gente estava junto ainda. Põe a outra, por favor. Olá, Ramon. No ano anterior, ele competiu para se classificar para esse evento. Excelente. No estadual em Porto Velho. O legal de falar aqui, eu acho que assim, é a primeira vez. Eu acho que, eu não sei, eu até mandei aqueles dois autos para você, porque a gente conheceu o Ramon através do Giovanni. O Giovanni Sampaio. O nutricionista. Ele fica Porto Velho, Acre, Rio Branco. Porto Velho e Rio Branco. Atendendo clientes ali. E foi onde ele descobriu o Ramon. E ele falou para mim que, nessa seleção de áudios que ele mandou, ele estava contando como aconteceu o Ramon. Então, foi interessante, porque as pessoas perguntam de onde surgiu o Ramon. Aí tem várias histórias. Várias histórias. Uma delas é que o Toguro foi um dos responsáveis por ele, pelo Ramon. A gente fala o nome desses caras aqui, pelo amor de Deus. Mas aí já foi assim. Até sujou o microfone. Mas aí já foi com relação à mídia. Ele acho que trouxe mídia para o Ramon. Isso, de fato, pode ser. Agora, o que acontece é que quem descobriu a genética, o Ramon genética, foi o Giovanni Sampaio. Parabéns, Giovanni Sampaio. É um nutricionista, mas totalmente pegado ao bodybuilder. Pegar o cara quando ele já é campeão e botar na mídia é fácil. Eu quero ver pegar o cara lá do O do Mundo, do Acre, e botar ele para competir e ganhar um brasileiro da ANABA com quantos anos? 19. E quem ganha o mérito é o outro lá, que está no esporte, pelo esporte. E no evento antes do brasileiro, que foi no estadual em Porto Velho, ele chegou assim, você falou, quem é esse rapaz? Já estava de camiseta, tal, não sei o quê. Fenômeno, não é, cara? Não, não. Eu não entendi o shape dele. E muita gente boa. Aí ele entrou para competir o overall com o campeão brasileiro do ano anterior. E o cara sempre estava virado do avesso no seco, na definição. A hora que o Ramon colocou o lado dele aquecido e fez aquela encaixada que ele vai... Pum! Meu Deus do céu. Categoria bodybuilder, não é? Exatamente. Aí eu coloco do lado e falei, não, li para os árbitros assim, está aqui, não vou nem discutir. O primeiro e o resto depois vamos julgar. O campeão brasileiro ficou tão bravo comigo depois que ele ficou uns dois anos se olhar na minha cara nas feiras. Eu falei, porra, pelo amor de Deus, não é, bicho? Mas faz parte. Mas o Ramon não nasceu para os campeonatos aí. Não. Aí que está o ponto, não. O Giovanni falou que em 2015 ou 2016, não lembro exatamente o ano, ele até tinha já contato com o Ramon, mas quem levou ele foi um tal de Márcio, lá de Porto Velho, que levou ele para o campeonato e escreveu ele na categoria Mens Fisic. E ele se saiu muito mal, porque ele não tinha perfil de Mens Fisic. E assim, foi um erro de orientação, mas não que o Márcio tenha, né? Feito por uma fé. Não, Márcio ganhou o primeiro campeonato, mais fácil a categoria, porque só tem quarto de volta, não tem coreografia. E aí o Ramon depois teve um contato mais restrito com o Giovanni, e o Giovanni falou, ó, você tem que enquadrar você na categoria certa. Sim. Você não está na categoria certa. Ele até falou que teve uma conversa com o Rogério, né? Porque o Rogério falou, ó, esse cara está muito grande para o Mens Fisic. O próprio Grandão competiu no Mens Fisic. Tem um outro gigantesco, eu sempre esqueço o nome dele também, que de barba, que está no bodybuilder, gigante, também competiu no Mens Fisic também. Então o Ramon apareceu. Eu espero o Ramon aqui para vir contar essa história pessoalmente, pô. Ramon, por favor, né? Dá esse boi aí para a gente, pô. Foi legal. Em 2018 ele ganhou o Brasileiro e... O Kaká deixa? Depois disso a gente conhece. Ah, deve deixar. Deve deixar. Ele é um menino... Ele pode vir aqui com a camiseta do patrocinador, não tem problema. Ele merece o sucesso que ele tem, porque os jogados que nós tivemos, ele é sensacional. É um título inédito do Brasil. Verdade. Não tem porta fechada para esse tipo de atleta, né? Ele fica acima de toda a competição, toda a concorrência. Exatamente. Eu acho que todos os lugares têm que ter esse tipo de porta aberta, eu acho que independente de título ou não. A primeira foto que eu postei com o Bruno Moraes e eu lá em Ohio foi abraçando o Ramon. A gente encontrou com ele na academia. Sim, sim. Problema nenhum. Não. Imagina. Então, assim, isso tudo para dizer que a Naba, a gente vê ela carinhosamente como uma escola, né? Sempre vimos. Sim. Até porque a Naba, esse negócio dos cursos que a gente fala, o próprio Giovanni falou, Rodrigo, tudo que eu apliquei no Ramon, eu aprendi na FEPAM. Ele falou, com você, com o seu pai, com o Fernando, que ele mandou aqueles autos que eu mandei para você, que ele fez um curso com você lá e ele aplicou o que ele aprendeu com você quando ele foi treinar o Ramon nas poses e tudo mais. Está vendo que legal? Então, ele falou assim, ó, o sucesso do Ramon se deve muito à Naba e tudo que eu aprendi nos cursos, né? Pode dizer que o Ramon teve uma base, né? Vem de base, né? Educação. É, porque a gente sempre foi escola, né? A Naba sempre foi escola por conta dos cursos, né? Sim. Sempre foi escola. E muitos atletas passaram pela Naba e depois ganharam o mundo, né? Então, a partir de agora, você não participa diretamente mais na Naba, você está na WFF. Eu ainda ajudo os presidentes, né? Eu ajudo eles, né? Porque, assim, pela minha trajetória, eu ajudo eles em uma série de coisas, de administrativas e tal, mas eu não faço mais parte direta da... E aqui em São Paulo, vai ter campeonato Naba e WFF juntos? Então, aqui em São Paulo, a gente já está fazendo ainda os campeonatos com algumas categorias Naba, mas poucas. E a maior parte, categorias da WFF. Até porque tem mais categorias para os novos entrantes. Tem muito mais categorias. Não é isso? É, o campeonato... O próximo campeonato é agora, domingo, aqui na Ítalo Brasileiro, né? Eu mandei um calendário. Mandou? Temos um calendário? Para mim, não. Está com certeza? Temos um calendário de 2023. Ah, calendário de 2023. É, esse é o calendário de São Paulo. Tá, vai dar para a gente dar uma olhada. Mas dia 29 de março já foi, 29 de abril... 21 de maio. Mr. São Paulo Novos e Open, em Santo Amaro, é lá na Ítalo, né? Exatamente. Ah, que legal. Olha, Mr. Universo, no México. É, o Mr. Universo no México. É, dia 15 a 18 de junho, é isso? 15, 16 de junho. 15, 16 de julho. E depois, 19 de agosto, o Mercosul foi para o Rio de Janeiro. Obrigado. Legal, vocês colocaram os campeonatos mundiais aí também. Sim. Sim, a gente colocou até para o atleta poder se achar ali numa trajetória, né? Pan-americano, que legal. Bolívia. Lima no Peru. Bolívia Procardi. Olha, o Samuel Vieira, filiado à Naba, em Jaguariúna. 12 de dezembro. Que legal. Olha, Samuel, essa vez eu vou, hein? Dia 9 de dezembro. Aquele lá de cima, né? Que está um pouco cortado. Aqui, São José do Rio Preto. O Demar Guimarães estava lá, em Jaguariúna. Aquilo lá é o Montalvão Classic. Montalvão do Ricardo? Do Daniel. Não, Daniel Montalvão. Montalvão Classic, São José do Rio Preto. Já está com a sexta ou sétima edição, já, sobre a nossa chancela. E Black School está presente em todos os campeonatos. Maravilha. Maravilha. Esse Mercosul, que vai ser... Com Naba e WFS. Esse Mercosul, que vai ser em Blumenau, ele é ProQualify com os seis ProCards. Vêm árbitros de outros países também? Caso os outros países tragam, sim. Vêm junto com a sua delegação. Entendi. Aí eu faço, como eu sou responsável pela arbitragem Centro-Sul da América, aí eu faço a pré-seleção... Não é para fazer isso.